Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi começou hoje uma nova rodada do bateu ganhou do Santander eu já vou lá ativar a minha rodada vocês que tem o cartão do Santander né o cartão de crédito vá lá no aplicativo de vocês ou no away ou no aplicativo da conta e ativo de vocês vai ser três meses de rodada tá é muito legal porque você pode ganhar um dinheirinho eu sempre jogo na rodada né prêmios para viajar gastar como quiser e até aliviar a fatura você pode conquistar promoção bateu ganhou a a promo mais aguardada do ano está de volta para você transformar suas compras no cartão de crédito Santander em prêmios incríveis veja só pontos para trocar por viagens produtos serviços experiência e mais milhas para trocar por passagens aéreas e hospedagem crédito na fatura para aliviar as tuas contas aí é muito fácil conquistar prêmios primeiro acesso o app Santander away e não se esqueça de mantê-lo atualizado escolha a meta do mês né até o dia 20 e bata a sua meta e conquiste prêmios eu sempre joguei sempre gostei de jogar o bateu ganhou eu acho muito massa porque você ganha um dinheirinho que desconta lá na fatura você ganha comprando né é muito bom aproveite essa super oportunidade clica aqui e participe eu vou lá no meu aplicativo assinar o meu e o vídeo é informativo façando de vocês eu tenho parceria eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina de PagSeguro acessa os links que eu deixo no canal para executar sua compra seja feliz Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G Moderninha X também eu deixo o link aí do mercado PagPoint Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G Obrigado a todo mundo que acessa aí os links continua se inscrevendo no canal dando um joinha e estamos junto veja os comerciais para ajudar o canal tchau tchau um grande abraço acione de vocês também um abraço